Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão Senhor Presidente, eu ingressei com um projeto de lei que eu queria me reportar pela relevância dessa iniciativa que cria o registro de bens culturais de natureza imaterial no estado do Maranhão também disciplina o programa estadual de identificação e referência de bens culturais de natureza imaterial é um projeto extremamente importante porque valoriza a nossa cultura e a cultura, sobretudo para nós aqui em São Luís do Maranhão é vetor de desenvolvimento social e econômico por isso que é tão importante que a gente tenha uma regulação da concessão, do reconhecimento dos bens imateriais que nós possuímos e são bens que estão aí espalhados em vários segmentos todos eles agregam para a identidade do povo aumenta a autoestima do povo e ao mesmo tempo impacta positivamente naquilo que nós chamamos de economia criativa que é uma economia que cresce no mundo inteiro e que para nós em São Luís e no Maranhão é extremamente valioso hoje nós temos vários bens que já são reconhecidos aqui no Maranhão como bens culturais e materiais inclusive por leis aprovadas nesta casa mas essas leis foram aprovadas sem nenhum tipo de disciplinamento sem nenhum tipo de análise técnica aprofundada e respaldada para que assim pudesse ter um parecer que consolidasse esse reconhecimento nós não temos isso então com esta lei com esta lei que agora eu peço o apoio dos colegas nós passamos a ter uma regulação uma regulação da concessão do reconhecimento dos bens imateriais por exemplo dentro da proposição nós temos aqui por exemplo a criação do livro de registro de saberes saberes e modo de fazer vou dar um exemplo o cuchá o cuchá é uma comida típica do Maranhão e ela pode ser reconhecida o modo de fazer o cuchá como um bem imaterial para que isso seja feito há todo um procedimento técnico que esta proposição está regulando que vai permitir o registro em livro próprio reconhecendo o cuchá como propriedade imaterial do Estado do Maranhão a mesma coisa nós podemos fazer com a farinha d'água podemos fazer com o Guaraná Jesus e com outras referências da nossa culinária dos nossos hábitos de gastronomia aqui no Estado do Maranhão um outro exemplo o registro de festas e celebrações e folguedos nós temos grandes festas no Maranhão que são referência do nosso Estado há exemplo da festa do Divino em Alcântara esta festa pode ter o reconhecimento de um bem imaterial devidamente registrada no livro próprio e respaldada no estudo técnico feito pelas áreas competentes do Poder Executivo o livro de registro de linguagens verbais musicais iconográficas e também performáticas nós tivemos aqui nesta casa a aprovação de uma lei de minha autoria diga-se passagem que reconheceu o disco a obra bandeira de aço como propriedade imaterial do Estado do Maranhão nós fizemos isso mas não houve qualquer estudo técnico não houve qualquer processamento foi uma decisão meramente política e nós podemos fazer isso de maneira organizada catalogada e depois naturalmente divulgada também podemos reconhecer os lugares lugares por exemplo como o Vinhais Velho que é marco de fundação de São Luís do Maranhão é o bairro mais antigo da nossa cidade e assim tantos outros lugares que nós temos espalhados aqui em São Luís e em todo o Estado do Maranhão que podem ser reconhecidos como propriedade imaterial essa é uma medida que vários Estados já tomaram o Rio de Janeiro notadamente ele está na dianteira desse processo e enriqueceu fortemente o turismo no Rio de Janeiro a cultura do Rio de Janeiro a identidade do povo do Rio de Janeiro porque conseguiram catalogar os seus bens imateriais portanto senhor presidente eu submeto esse projeto a esta casa que já está tramitando já está no diário oficial abro o debate com os colegas todos os parlamentares aqui desta casa como também vamos abrir a discussão e o diálogo com a Secretaria de Cultura do Estado vou propor uma audiência pública com a Secretaria de Cultura com os agentes culturais da nossa cidade e do Estado do Maranhão para debater o assunto porque isso é algo que vai ficar como uma conquista de todos os movimentos culturais e de todos aqueles que veem na cultura uma frente e uma perspectiva de libertação do nosso povo isso é fundamental e nós vamos lutar com todas as forças para que se transforme numa realidade senhor presidente eram essas minhas palavras muito obrigado pela atenção